Olha eu vou contar uma história interessante Quando eu joguei primeira vez o Point Blank Na primeira semana do famoso Open Beta Eu de madeirão e os ferro em linha reta No primeiro tiro já foram duas mortes Eu me apaixonei pelo som do brissing shot Eu sei chega a ser até meio engraçado Na primeira partida eu já tava viciado Uma alegria em cada patente Top 10 do ranking sem Z ao menos tenente Era só eu e mais uns mil manos Hoje sou eu mais 50 mil simultâneos Os perna e a cabeça e procura um cheat Eu prefiro jogar limpo ser atirador de elite Joga limpo vem comigo se não joga fecha o pico Eu tô no lado honesto e nesse lado que eu fico A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor e conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor e conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão Eu era noob sim, isso hoje eu admito Eu adquiri skill, fui sempre jogando limpo Arrumando uns amigos, jogando uns clã fronto Confesso que quando comecei sabia nem clicar em pronto Criei a minha conta, caveira com destreza Não importa a patente, tem skill já tá firmeza Skill habilidade de play diversão Se eu faço uma nade eu faço com a minha mão Jogue sempre limpo, sempre não se esqueça Player bom não é o hacker, é o que usa a cabeça É o que tem a tática, é o inteligente Não precisa usar programa, só precisa usar a mente R.C.T.S. Skype não importa Para vincular com nóis, pode pá, tá aberta a porta Você é você, titilóis, confia em você Quem sabe você aqui no P.B.I.C. A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor e conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor e conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão Tá na hora dos players perceberem A verdadeira essência do jogo E que se é pra ser melhor que alguém Que seja de verdade com sua skill E não de mentira Com isso aí que tu acha que te faz bom Jogo limpo É bacana ver como o game evoluiu Melhor ainda é ver como O meu KD subiu Os 50% Nas patentinha bronze Subiu os 20% Quando veio a L11 Aí eu percebi KD não diz habilidade Olha essa galera hoje E verás a verdade Então já não dou bola Pra KD nem HS Importante é a risada Com os amigos no TS Amizade em distância Porém verdadeira Com eles encontrei A graça da brincadeira Jogue limpo Não desista E eu digo outra vez Pois ano que vem no P.B.I.C. Poderá ser vocês representar Nosso Brasil Em cada partida Não importa quem for Tá aqui nossa torcida Pode anotar Que vocês nunca esquecem As vozes do P.B. Mano, estilo IDS A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor E conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão A voz do Point Blank cantando pra você De canto a canto até no P.B.I.C. Por um jogo melhor E conscientização Eu jogo limpo e prezo por diversão 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 Diversão